Meu nome é Vitor Barros, eu sou sócio fundador da Dionísio AG, também da Dionísio Store, né, que é o nosso e-commerce, e a minha função passa pela parte de business ali, praticamente, então, parte de novos negócios, de toda a parte de relacionamento com os clientes, e também a parte mais administrativa ali, né, financeira, contratual, tudo passa por mim ali na Dionísio. Nós somos uma empresa que nasceu para conectar artistas a clientes, né, então o nosso espírito é fomentar e ajudar o mercado da arte, do pessoal que vive de arte, trabalha com arte, a poder ter uma receita vindo do trabalho autoral deles, que é um negócio super difícil aqui no Brasil. Então, o propósito inicial é esse, oferecer serviços de qualidade para os clientes que contratam a Dionísio, e ao mesmo tempo ajudar, dar esse suporte para os artistas poderem crescer, né, e terem as carreiras as carreiras deles alavancadas. Olha, as estreias aí da Dionísio Store, a princípio, são drops, que a gente chama, né, que são itens exclusivos, que vão ficar em exposição por um tempo pré-determinado, justamente para aumentar esse caráter de exclusividade. Então, a gente faz uma curadoria só tendo artistas que já têm um reconhecimento nacional e internacional também, para que a gente ofereça um serviço, na verdade, produtos, né, super exclusivos e que tenham esse caráter aí, bem diferenciado para o público que é consumidor de arte. Meu nome é Jean Felipe Pascales, eu sou sócio fundador da Dionísio e focado especialmente dentro da agência da agência em projetos especiais e atendimento. Esses prints, eles são feitos a partir de um processo de pigmentação do papel, pode variar, né, tem vários tipos de papéis, e a princípio, o artista é que escolhe. Então, a gente tem um papel que é 300% algodão, ou até um papel que é um pouco mais voltado para queimado. Então, o artista desenvolve a obra já pensando onde ele vai querer imprimir, e aí, de novo, né, a moldura, a gente dá uma sugestão seguindo o próprio estética do artista, mas também pode ser livre para o cliente desenvolver o que ele quiser. Olha, a gente não existe uma base fixa, né, porque a gente não fecha a porta com ninguém, mas recorrente da Dionísio, a gente tem mais ou menos uns 160 artistas que trabalham com a gente. Dos artistas, funciona da seguinte forma, eles podem entrar em contato com a gente, ou a gente vai entrar em contato com eles, dependendo de uma demanda, ou dependendo de como tiver o fluxo dentro da Dionísio. E aí, a gente vai pegar o portfólio, vai apresentar para o nosso curador, e ele vai segmentar, vai dizer, olha, acredito que dá para a gente seguir nessa linha, é vendável, não é vendável, é só para exposição, é só para comercialização. Então, tem essas vertentes que a gente, enquanto admirador, não consegue julgar, né, a gente precisa realmente de um profissional, um olhar profissional. Dentro da Dionísio AG, né, que é a nossa empresa de serviços para empresas, a gente trabalha com demandas, atendendo, na verdade, demandas de todas as áreas da arte, tá? Além de pinturas, telas, quadros em geral, a gente faz também muita coisa de street art, né, murais, prédios, intervenções urbanas, então a gente pode usar aí linhas, pode usar também tintas especiais, por exemplo, uma tinta mais sustentável que absorve o CO2, então não só ela não polui o ar, como ela despolui o ar, né, ela melhora a qualidade do ar. A gente pode ir mais para o âmbito das artes plásticas mais tradicionais, como, por exemplo, esculturas, mais para o formato digital também, então a gente faz aí motion, 3D, animação, ilustrações, também pode ir para vídeos, a gente faz ali os vídeos em 3D, produção de vídeos em si e, basicamente, todas as áreas da arte, tá? Então, a ideia é que a gente tenha um leque muito amplo, que consiga atender esse mercado aí de arte, independentemente do estilo ou do tema que o cliente queira. Com certeza foi o trabalho que a gente desenvolveu junto com a Coral e com a Azul, que foi a pintura de um avião, o avião mais colorido aqui do Brasil, inclusive da América Latina, e ele foi desenvolvido para fazer uma homenagem, já que a Coral estava trazendo da Alemanha para o Brasil, em Curaçá, na Bahia, os 50 ararinhas azuis, para que a gente possa repovoar, né, o habitat natural delas. Ele surgiu essa ideia em parceria para a gente desenvolver uma homenagem para elas, e aí foi feito um monte de ararinha azul, o mundo, tá bem legal agora. Olha, a gente sentiu que as pessoas estão se educando mais, elas tendem agora a enxergar, a arte realmente como um valor, valor artístico mesmo, não só um detalhe, né. Isso pegou muito em empresas e, inclusive, em pessoas, pessoa física, elas focaram muito na parte de valorizar o artista, sabe, elas viram a importância que é ter um, apoiar o artista, apoiar a arte no Brasil e ver o próprio crescimento, de acompanhar o crescimento dele. Quando a pessoa entra lá no nosso site, né, ela pode sim escolher o produto que ela quiser, ou se ela quiser uma obra de um artista específico, que esteja no nosso portfólio, a gente também vai fazer essa conexão entre o cliente e o artista para que ele desenvolva algo 100% exclusivo. Então, se a gente não tiver lá dentro do Drop, algo que já esteja lá para todos os clientes comprarem, se a pessoa quiser algo de um determinado artista específico, a gente também faz essa conexão. Vai ter um caráter um pouquinho diferente, vai sair da linha de print, né, de ser produzido em série, mesmo que limitada, para ser algo 100% exclusivo. Mas também funciona dessa forma, tá? A pessoa pode escolher o artista que ela quiser, para ter uma obra na casa ou no escritório dela. Olha, essa é uma pergunta difícil, porque a Dionísio trabalha com várias vertentes da arte. Tem coisas que não são comercializadas no e-commerce, né, mas tem muitas que são. Então, acredito que a Dionísio vai conseguir andar de forma mútua, a parte de serviço com a parte do e-commerce. A parte do e-commerce, a gente planeja muito a visibilidade dos artistas, sabe? A gente começar a mostrar eles para o mundo, para o mundo mesmo, não só para o Brasil. E aí, a parte de serviços, ela se acopla nessa parte do e-commerce, onde as pessoas conhecem, querem mais o serviço daquele artista, e aí a gente desenvolve em paralelo. Olha, a princípio, a gente está mirando um pouco mais digital. A gente continua com os nossos serviços, né, de comunicação, artística e produção, mas a gente está voltado também para a parte do e-commerce, a gente está alimentando bastante agora, fomentando bastante essa parte dentro da empresa. Tem a parte de NFT também que a gente está começando a estruturar, e tem a Casa de Dionísio, enfim, tem um monte de coisa acontecendo aí, mas o projeto principal, assim, é mais voltado para o digital mesmo. NFT é o Non-Foundable Token, que é como se fosse um registro de obra física, só que para o digital. Então, a pessoa pode ter uma obra exclusiva, e aí a pessoa se sente, né, como um colecionador. Olha, isso talvez não seja um papel da Dionísio, mas eu acho que é uma conscientização, e está acontecendo, a gente quer que as pessoas entendam o valor da arte. Esse é o principal para a gente, a gente nasceu para isso, a gente nasceu para ajudar os artistas, a gente nasceu para ajudar as empresas a encontrarem os artistas, para que elas possam se tornar um diferencial para os clientes delas. Então, acho que esse é o principal, a gente fomentar que a arte no Brasil, ela precisa ser valorizada.